Olá pessoal, hoje eu vou ter um vídeo mais E hoje eu vou mostrar meu locker Part 2 Fala galera no meu canal Aqui quem falou é o Rafa Sarfa e no vídeo de hoje Eu trago, quer dizer, não Rafa Sarfa No vídeo de hoje eu trago mais um vídeo E hoje eu vou mostrar meu locker Que é meu vestiário E galera, já fica ciente Ah, nem vou entrar Já fica ciente que nesses próximos 10 dias Eu vou fazer um vídeo muito top Então eu não vou dar spoiler Se você viu a live, você sabe De hoje que aconteceu da Viúva Negra E a gente não conseguiu pegar ela Então é isso Bora pro meu locker Galera, aqui começando pelo mais simples Eu vou chegar aqui Eu peguei a pilota Pilota tubareira Que não estava com o V-Buds Eu comprei ela que era dos carros Que quando os carros chegaram Que eu achei ela até em outro estilo Mas eu prefiro com assim Claro, o Jonathan Como mais pessoas chamam Cleito Quer dizer, Robson Aí esse é o Jonathan de 1980 Jonathan na Frago Aí temos a Calça Calcaestora Paldiçoes Ela é do Ghostbusters mais conhecido como caça sotasvas ou ao contrário eu tenho a defensora escarlate eu usava ela mais assim eu tenho o cospifogo que é o cleito aqui eu tenho a comandante escarlate a caçadora de cabeças de fauna normalzinha aqui com o outro estilo dela artilheira bruta eu sei que quem joga desde a temporada 10 está vendo esse vídeo deve estar brabo a sonho mas sim que eu gostei muito por ela ter a mochila dela ser uma fenda na borboleta samurai sucata eu tenho história para contar eles e eu vou contar para você um dia eu fui comprar esse pacote aqui que é do salve o mundo e aí apareceu 100 quer dizer mil vbucks ele e a picareta dele um negocinho para o salve o mundo eu comprei e o epic games não me deu os mil vbucks fiquei muito bravo mas foi isso aí eu tenho o salsichado aqui ó mas o que eu comprei que achei muito top agora vamos aqui a astreadora é um pacote de 12 reais mas fiquei muito top eu comprei e fiz um vídeo chamado icônica de verão não achei antes recon expert com dois distintos mas o mais legal é com ela com o chapéu né porque não precisamos falar peixotinho atlante o peixoto do esse é o peixoto normal com a mãe aí tem o peixoto normal que eu fui correndo comprar para ele ele tem esse estilo padrão esse estilo de pirata e esse estilo de robô patrulheiro dos pontos é mais que exclusiva para playstation plus aqui do playstation acho que você já conhece aqui a operações orkel mas que também muito top eu estou usando pouco eu deveria usar mais e é uma curiosidade é que ela também tem essa essa tatuagem que olha aqui a caçadora de cabeças também tem será que é a caçadora de cabeças só que quando ela vai brincar na piscina gelatinoso outras que legal pra caramba ele é uma legaleia muito fofa guarda da moita recebeu vários estilos esse é o primeiro estilo dele normalzinho aí recebeu o fluorescente guarda da moita fluorescente que é o estilo que ele ganhou e nessa temporada veio o outono e ele raspou a metade do corpo dele aqui ó a guarda caveira aqui ó com dois estilos branco e brilho verde magnata amargo free fortnite foi a da copa que teve do fortnite e do da briga entre o fortnite e a apple eu peguei era pra fazer 10 pontos a mandarina a mandarina vocês já estão se perguntando eu tenho a iris não eu não tenho a iris aqui a mandarina não me conheci outro estilo que ela ganhou e o mordidinha macia outra skin então vamos aqui dripladora decomposta uma skinzinha de Halloween que eu peguei achei muito top porque eu queria essas skins de futebol aí cabeça de vento eu vi ele pela primeira vez num vídeo do flex power que ele o hacker entrou no lobby dele e mostrou essas skins da hora e ela lançou de verdade a ameaça tripla uma skinzinha de basquete também achei muito top o único problema é que o cabelo dela não se mexe jonas e sombrio a zoe punch tropical que é a zoe a tenny tetino peguei a lexir o espectro aí já entrou aqui nos épicos aqui eu comprei esse pacote que eu achei muito top que é corrupção corrupta e aí tem dá pra gente colocar corrupção nas skins achei muito top rosnador e estilo padrão aqui pra vocês é uma skin bem feia nem sei porque eu comprei e desse jeito aqui aí tem um xangun do pacote também aí a silenciosa gente dupla esse pacote eu comprei achei muito top que vi a skin espectro e sombra siona uma skinzinha da temporada passada que tinha vários estilos sky também skin da primeira temporada que eu joguei completei o primeiro passo que eu joguei primeira temporada do passo o caveirão aqui pra você a good trooper estilo normal estilo zombizinho patinadora perigosa uma skinzinha que eu comprei achei muito top que é um pacote que via mais 1500 bucks aí valeu muito a pena a oceano temporada passada vários estilos ela que tinha algo mítica noitada essa é uma skin que é da festa royale que ela fica quando ela vai mudando durante o tempo que passa o miau o miau eu não liberei o estilo dele agente de ouro eu acordo e não liberei todos o estilo agente de ouro porque eu comecei no fim da temporada aí o miau o miau espectro que é o que eu peguei e um bananoso também uma skinzinha muito top jonas jonas de naufrago esse é uma skin que eu achei no começo eu achei legal mas depois eu achei um sério lixo a dios a dios dios padrão dios solda e dios sombra luminos mas que eu comprei sem querer e não sabia como remontar e eu não tinha mais negocinho pra embolsar maucore mas que também porque eu não sei porque eu comprei ele porque ele é feio pra caramba miau uma skin que tem três de estilos aí e um bananado descascado aí uma skin também muito top de um pacote aqui olha ele pro player sai da minha praia e aqui tem ele assim mas eu sou mais esse banana aqui banana raspado dutch mas que do dia de los huertos que a noite ele fica com estilo muito top por isso que eu comprei ele coringa agente duplo também eu achei muito top chapéuzinho sinistra também achei top demais aqui chapéuzinho de verão pode tirar o capuz colocar capuz do jeito que você quiser cabeça dura mas quem que eu comecei amando ela mas eu não gosto mais agente duplo do calço aqui estilo espectro e aqui estilo sombra e aqui com a gosma pra fora e agente embananado ninguém quase pegou ele estilo douradão aracne corrompida atemporal de verão eu gosto muito do atemporal por isso que eu comprei o atemporal de verão mas agora eu acho ele mais top assim desse jeito o brutus que eu peguei ele metade de ouro aí eu peguei ele sombra padrão aqui aí o cabeça de tomate pra você que gosta de tomate aí ele aí ele aqui coroa agente do caos agente padrão agente do caos aqui ele também com a gosma dele coringa sombrio sombrio cavaleira rubra sombria bombardeira bombardeira sombria aí wolverine peguei ele estilo padrão estilo clássico estilo logan estilo metalizado prata estilo ouro tornisterco tornisterco normal tornisterco metalizado de prata e metalizado de ouro jennifer walters jennifer walters padrão jennifer walters carmen carmesin jennifer walters metalizado prata jennifer walters metalizado ouro jennifer walters metalizado holográfico mística mística a mística padrão a mística tática que eu não liberei ainda mas vou liberar se faltar um desafio mística metalizado prata mística metalizado ouro motoqueiro fantasma não peguei no campeonato surfista prateado tempestade tempestade padrão tempestade punk tempestade metalizada de prata tempestade de ouro tempestade holográfica thor thor padrão thor metalizado prata thor metalizado ouro e thor metalizado holográfico grute grute padrão grute metalizado prata grute metalizado ouro grute metalizado holográfico vou deixar aqui o padrãozinho que é mais fofinho doutor destino doutor destino padrão doutor destino imperador divino doutor destino metalizado prata doutor destino metalizado ouro doutor destino metalizado holográfico capitão américa aqui uma esquizinha bem top a loser fruit vira viradão minuto galera voltei galera vira viradão ai pra vocês é um cara que parece o Hulk do fortnite batman cavaleiro das trevas filme batman batman dos quadrinhos alerquina dois estilos nessa do novo filme dela quer dizer do filme que já foi lançado que foi no meu tempão aquaman padrão aquaman arthur curry aqui sombra oculta um skin muito top ai não equipei caveirinha sombria ave das sombras aqui minha maia a líder da equipe rosa eu peguei ela no salve o mundo magnus não sei também porque eu comprei que a skin é muito feia midas ai tem o midas agente de ouro todo eu não peguei o estilo dele sombra espectro tava muito no fim da temporada e não consegui pintura de guerra que é também outra skin do salve o mundo rex uma skin bem top dançarina dinamo que é herói ciclo que é do evento final da temporada 2 do capítulo 2 coringa mas que é bem top tem vários estilos cavaleira cavaleira fubra temporada 1 cavaleira eterna com todos os estilos ai super nível 100 assim aparece o cavaleiro negro e assim herói caçadora galaxy batedora galaxy ancestral com os estilos dele deadpool estilo sem máscara aqui no halloween estilo exforce e renegade flamejante agora vou dar uma passadinha rápida em todos esses minhas mochilas aqui então vamos nessa vamos passar eu não comprei nenhum mochila tudo veio com ski eu só quero contar dessa que foi de um evento do rocket league agora pelas picaretas picareta comprei muito aqui 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 também a gente ganha muito no passe de batalha ai não tem muito não acabou mas a delta queda eu tenho poucas dá pra vocês verem aí eu ganhei umas muito no espaço de batalha aqui tá bom dancinhas ai eu vou mostrar passar rápido nelas que elas são muitas ó tem muita dancinha aqui envelopamento aí músicas deixa eu colocar nessa telas de carregamento tem um monte mas eu deixo muito no aleatório e é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo já vai lá na descrição que é meu discord e também lá onde eu faço live meu tchau